O que? Cê viu? Não, cê tá ligado mano, peguei mano, recebi o Vale daqui, juntei um ano, décimo terceiro, fiz o maior corre do caralho, não importei a argulha que me viu, mano, não sei, deve ser pra cá, mano, SPS, o maior trampo do caralho. Mano, peguei décimo terceiro, caixona o fã, mano, mano, o cara pegou o guardilho, quer que eu não ia te pegando em cima, pegando o base da hora. Cê não tá ligado com o bagulho, mano, o bagulho pega a coisa, mas o cara pegando tudo na madeira, a gente faz o bagulho, mano, ó, muito. Mano, o guardilho, mano, sensacional, mano. O meu, o meu, o que eu, juntei dinheiro pra comprar, foi no seu canal ainda, o aguilho que eu peguei. O fomenta, filho da doutora Florine. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curte, compartilha, manda pra todo mundo, se inscreve no canal, meu, faz o fusoê, mano, manda pra todo mundo, sabe, sabe, ah, meu amiguinho, não sei, faz assim, faz minha amiga bem assim. Meu, manda pra ele que ele vai gostar pra caralho, vai curtir, vai mandar pra outra pessoa, a outra pessoa vai falar que é outra, e assim vai virar uma comboio, e é isso que importa. Tchau.